E aí galera, sejam muito bem-vindos, meu nome é Bruno Zulminho, hoje a gente vai tocar a música Sweet Caroline de Neil Diamond na gaita. Eu fiz essa versão da música para a gente poder tocar usando a gaita em lá na primeira posição, então a tonalidade da música também está em lá. Para ter acesso a backing track dessas de todas as músicas do canal, as tablaturas e a PDF que é conteúdo exclusivo toda semana, basta se tornar um membro do canal. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem tiver interesse. Então vamos pegar a nossa gaita em lá e vamos tocar a Sweet Caroline. E aí 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 Música Música